Música Muito bem, eu sou a Janda, convidamos para abrir o nosso desfile Ela, a única, a sensacional, a Franciei Oi, deu na cara, deu na boa Uma salva de todos, prontinho, gente Pedir o pessoal da organização é ligar as luzes em carreira Ligar as luzes em carreira E uma única, a única que consegue, o primeiro DJ DJ, candidato Padre DJ Padre Branco de fome, vai aparecer aí E se eu estava ponendo essa manhã, tem uma boca e a outra que disse que Deus tem vending e tem puro Tá, tá, tu vira tá aqui Ali, lá Ah, 30,000, né Brasil Ela que veio por um vencedor, na rinha do México Muito bem, aplausos Muito bem, as tropas aí pra seguir com o esquina agora As tropas tem música especial aí, Didi Didi, agora fica pronto aí Vamos soltar o chão aí, pode desfilar Salta o chão aí, galera, quero representar o Brasil O que é isso? 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 O que é isso?